E aí gente, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês essa DeFi que transformou 150 dólares que eu ganhei gratuitamente um airdrop em mais de 6 mil dólares em apenas 4 meses. E é uma das DeFis que melhor tem se comportado durante essa queda do mercado. Então vamos embora para o vídeo que eu tenho certeza que muitos já conhecem, mas vale sempre a pena olhar novamente. Então vamos lá. Position Exchange. Ela mesmo, galera, a queridinha da maioria dos inscritos aqui do canal que já conhecem ela quando eu trouxe a primeira vez em julho deste ano. Aqui está, você pode acompanhar nessa playlist que eu tenho no canal. Esse foi o primeiro vídeo que eu trouxe aqui da Position. É uma lista que eu tenho hoje 14 vídeos sobre a Position. E a gente mostra tudo desde quando a gente ganhou o airdrop, desde quando a gente participou do airdrop, ganhou o airdrop, colocamos em farm e seguimos até o dia de hoje. E você pode ver a quantidade de vezes que eu já fiz até retiradas da Position através do projeto do zero ao milhão investindo lá na PancakeSwap, que é uma das que os 1.600 dólares que tem lá dentro, boa parte vieram aqui da Position Exchange. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, nesse airdrop, nesse vídeo aqui que eu fiz, dia 13 de agosto, foi quando pagou o airdrop e eu já tinha colocado aqui POSE e BUSD em stake, eu tinha 69.79 tokens de LP, isso dava aproximadamente 150 dólares e o preço da POSE, olha só gente, 90 centavos foi o preço quando eu iniciei aí com a Position Exchange e ela estava se comportando muito bem, inclusive é o que eu comento até nesse vídeo, que ela estava se comportando muito bem. De lá para cá, a Position entregou muitas coisas, muitas novidades, foi certificada, auditada pela Certiq, ela continuou entregando fantasticamente aqui todos os APY, até aumentando por várias vezes nas PULS de BUSD e BNB, eu mostrei aqui quando ela começou a explodir, POSE 500% em 7 dias, o APR estava de 6 mil na época, foi algo absurdamente grande, tanto que a gente conseguiu nessa mesma PULS dobrar o valor, aí eu fiz a gestão de risco, ela estava no começo, eu retirei os meus 150 dólares, que eu já tinha ganho gratuitamente, mas era meu capital, eu retirei e peguei 90 dólares que eu tinha já lucrado dentro da Position, quase dobrado o preço e eu vim aqui em PULS de NFT, que eles tinham lançado as PULS de NFT e eu comprei os meus primeiros NFT para colocar nessa PULS aí. Praticamente, eu investi 80 dólares em POSE, 80, 90 dólares em POSE e tiramos um Janitor, esse aqui e outro de Farmer, que eu vendi uma vez para mostrar no vídeo como se vender NFTs aqui na POSE, ok? Então, foi assim que eu fiz. Como eu fiz? Primeiro, eu vim aqui com as minhas POSE que eu tinha, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, com as minhas POSE que eu tinha aqui já dentro da carteira, eu coloquei aqui a quantidade que eu queria participar, por exemplo, 11 e apertei CAST NFT e por sorteio ele me deu um NFT que vem aleatoriamente com um tempo de bloqueio, que é esse tempo que sai aqui e uma porcentagem também que depende do NFT que você ganha. Significa que aqui eu investi 29 POSE e ele está me dando um poder de mineração de 37. aqui, por exemplo, eu investi 15 POSE e ele está me dando um poder de mineração de 24 POSE. Eu só tenho 15, mas eu estou minerando como se eu tivesse 24, com 152%, o que aumenta o meu poder de mineração nessa PUE aqui de NFT, que atualmente eu tenho nessa PUE 247 POSE de poder de mineração, que dá equivalente aqui a 619 dólares temos aqui dentro dessa PUE e esperando cada vez que junta aqui uns 30 dólares, eu faço o meu retiro aqui. Se você ainda não entrou na POSE e quer conhecer mais o projeto, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa entrar, acessar, conhecer mais dessa DeFi e eles estão entregando muita, muita coisa e já já eu vou falar de todas as novidades que eles estão entregando e o que ainda vem por aí. Então, além da PUE de NFT, ela tem a PUE da POSE normal, que paga menos, claro, paga um APY bem menor. Aqui embaixo você tem como calcular, por exemplo, a PUE de NFT, eu tenho aqui 247 e 14, eu coloco aqui 247 e 14 e ele diz que eu vou ganhar aproximadamente 47 dólares por semana, o que anualmente poderia me dar 14 mil, mas para isso acontecer, eu teria que estar retirando e reinvestindo todos os dias, ok? Esse APY aqui eles explicam, é calculado, baseado no compound uma vez ao dia e eu não faço isso, ok? Eu não faço esse compound uma vez ao dia, então eu não vou conseguir com esses 600 dólares ganhar 14 mil dólares em um ano, porque eu não faço o compound todos os dias. Na PUE normal, na clássica, que é uma APY bem menor, a cada 100 dólares que você colocar, você vai ganhar uma média de 5 dólares e 54 por semana. Mas para isso também você tem que fazer o compound, ou seja, reinvestir uma vez ao dia dentro dessa PUE. Eu utilizo mais aqui na área das FARMS, tudo em POSE e BUSD, porque eu tenho em Permanent Loss um pouco menor do que na POSE BNB e o APY está me dando um pouco a mais aqui. Se você clica em detalhe, você vê aqui que nessa PUE, nessa FARMS, eles têm 24 milhões de dólares investidos aqui. E nessa outra de POSE com BNB, eles têm 11 milhões. Então a maioria, mais do que o dobro, está preferindo essa PUE aqui. Você também pode vir aqui embaixo e fazer o cálculo. Ele dá o APR aqui. Por exemplo, a POSE com BUSD, que sai aqui uma PY de 1.759 com reinvestimento todos os dias, significa uma PY de 293, que é o juro simples. Então, se eu tenho atualmente lá 730 de tokens de liquidez, eu venho aqui e coloco o 730, ele vai me dar 166 dólares por semana. Em um ano, ele me daria 8 mil dólares. Ou seja, ele faria praticamente três vezes aquele ganho que eu tivesse aqui. Ele faria praticamente seis vezes esse ganho, que é 730. Ele faria três vezes, desculpa, esse ganho aqui. Assim, e você pode calcular também na outra POSE BNB, também para poder ver mais ou menos quanto seria o seu ganho nessa outra. Voltando lá para os NFTs, outro detalhe é que quando ele acaba o contador aqui, automaticamente ele fica livre, porque por enquanto aqui esses dois meus estão bloqueados durante esses dias, e esses outros já estão livres. Então, se eu quero vender, eu tenho que fazer UNSTAKE. Aqui, eu posso optar em colocar no Marketplace para vender, ou simplesmente fazer decompose. Se eu faço decompose, essas 11 POSE aqui voltam para a minha carteira. Claro, normal, eu vou pagar as taxas na rede Binance Smart Chain. Mas o que volta para a minha carteira é esse aqui, essa parte de cima. Ok? Primeiro você faz UNSTAKE, depois você decompõe. Ou você coloca para vender no Marketplace aqui, como tem aqui várias alternativas para poder você comprar se quiser. E o detalhe é o seguinte, aqui, esse é o valor que eles pedem, e esse é o valor que eles pagaram pelo NFT. Então, eu quase nunca compro aqui, porque para mim só valeria a pena eu comprar aqui, se eles estivessem pedindo menos do que o que eles compraram. Enquanto eles não estão pedindo menos do que o que eles compraram, eu não estou modificando os meus NFTs. Ok? Eu mantenho os meus NFTs aí. Aqui eles estão exatamente por hora. Aqui é segundo minuto e hora. No meu caso, se você ver nos meus NFTs, ele vai sair em dias aqui. Aqui é 25 dias, 8 horas, 32 minutos e aqui os segundos. Ok? E vamos falar aqui da VALT, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Então, vamos lá. Vamos tirar a dúvida da VALT aqui para vocês entenderem. A VALT, ela praticamente, ela é a farming de BUSD e POSE, e BNB e POSE. Ah, mas aqui só tem BUSD, mas aqui só tem BNB. Como assim? Porque quando você deposita os seus BUSD aqui, automaticamente o contrato inteligente aqui, ele transforma metade de BUSD, metade em POSE. Por isso que você, no seu stake aqui, às vezes você vê mudança no preço. Você vê diminuir e aumentar. Qual é a vantagem dessa com relação a farming? É que é feito auto compound, ou seja, automaticamente eles vão, no tempo que sai aqui, nessa linha daqui, eles reinvestem o lucro. Reinvestem o lucro. O que diminui a taxa e garante uma PY mais possível de ser visto. Porque eles vão reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. E eles cobram, de acordo com o lucro que você vai tendo, eles vão cobrando, acho que são 2% do lucro que eles cobram para fazer esse auto compound. O que, claro, para quem investe com pouca grana, é um pouco melhor. Mas tem um detalhe. Eles têm aqui uma taxa que você, quando faz stake aqui, eles têm 8 milhões, você paga 5 dólares e pouco. E para retirar também, você paga 5 dólares e pouco. O que só faria interessante participar desse, dessa vault aqui, se você vai investir pelo menos acima de 500 dólares. Ok? Abaixo disso, eu não orientaria que você investisse aqui. era melhor você investir na farm. Porque a porcentagem é quase a mesma. Aqui você pode até calcular. Também, eles dão a mesma forma de você calcular. Então, essa é a razão pela qual eu não entrei nessa de vault. Eu preferi entrar aqui na de farm, que paga praticamente a mesma coisa, mas não tem essa taxa de 5 dólares para retirar. e como muitas vezes eu retiro parte do lucro aqui e ganho para investir no projeto do zero ao milhão lá na PancakeSwap, é uma das razões pela qual eu prefiro estar na farm e não na vault aqui. Ok? Então, vamos lá. Uma coisa que eles estão lançando será essa plataforma aqui que eles já estão em teste. É a plataforma de futuros de exchange aqui que eles vão ter também para você investir em futuros aqui dentro da plataforma. Eles ainda estão testando, mas eles logo logo vão estar com a exchange funcionando dentro da position aqui. Que na verdade o grande objetivo deles é transformar-se em uma grande plataforma, não só de DeFi, mas também como exchange. E outra coisa que eles acabaram de lançar, está aqui, dia 16 de dezembro eles publicaram que acabaram de lançar o Mobile App versão 1 v1, né? 1.0 Onde você pode fazer tudo como uma carteira conveniente, prático, tem, optimiza aí a experiência na position exchange e você pode fazer tudo através do seu celular aqui dentro dessa plataforma. então está muito interessante faça swap instantaneamente dos seus tokens tudo, então está muito interessante porque eles como plataforma eles seguem crescendo e desenvolvendo bastante, bastante, bastante. Por exemplo, na Coingecko atualmente a position está na posição 562, imagine, de 15 mil tokens a position está na posição de 562. Ela atualmente já tem um market cap de 66 milhões de dólares com volume nas últimas 24 horas de 5 milhões de dólares. O TVL dela é em 66 milhões, significa o dinheiro que tem investido lá dentro da plataforma. Então você já teve topos históricos de 7,85 e você já teve o mínimo dela foi 83 centavos que foi o mínimo que a position alcançou. Aqui está o gráfico dela desde o lançamento, a gente entrou como eu mostrei para vocês aqui nessa média dos 90 centavos como eu mostrei aqui no vídeo 90 centavos e a gente pegou a alta de 7 dólares pegamos aqui a queda mostrando tudo no canal inclusive aqui no gráfico ainda tem um traçado que foi justamente esse momento aqui dessa queda e a gente acompanhou não só a queda mas a recuperação dela aí novamente. Atualmente ela está no suporte aqui ok desse triângulo simétrico aqui claro que é muito melhor para a gente que ela consiga romper essa resistência dos 3,36 ontem praticamente ela quase rompeu aqui mas para poder entrar mais seguro quem quiser ter entrada acima dos 3,36 ela fazendo reteste é um bom momento de entrada claro que atualmente infelizmente o mercado está muito louco o mercado está completamente indeciso o mercado tanto pode subir como pode cair atualmente ele tem 50% de chance para os dois lados porque ele não está com nenhuma definição clara de onde ele pode e o que ele pode buscar então é muito importante também você ter claro isso na sua cabeça atualmente ela tem 354 mil pessoas em holder é muito interessante gente quando você inclusive isso lá no curso Mago das Criptos a gente ensina isso aqui é muito importante para você analisar uma criptomoeda como ela está atualmente no mercado é o aumento de holders significa o aumento de pessoas que tem pose na carteira cada vez que isso aumenta o protocolo se torna muito mais forte então você tem aqui várias informações para você poder conhecer sobre a Position Exchange tem o white paper dela aqui embaixo ela tem governança todas as ações que ela vai fazer na plataforma ela tem em forma de governança onde todas as pessoas podem votar paga a taxa mas ganha sempre um pouco mais de pose para colocar dentro do seu da sua carteira e para Position Exchange por exemplo entrar entre as top 100 entre as top 100 do mercado ela precisaria estar aqui mais ou menos na posição por exemplo aqui da compound para ela estar entre as top 100 ela precisaria estar mais ou menos na posição da compound e para ela chegar na posição da compound a Position deveria estar valendo 62 dólares 62 dólares a Position estaria nas top 100 e hoje ela só vale 3 dólares o que ela ainda tem um potencial de fazer pelo menos por 20 se ela quer chegar ao market cap das top 100 criptos do mundo atualmente está em 520 então a Position tem um caminho muito grande aí pela frente atualmente depois de eu já ter feito várias retiradas várias retiradas atualmente aqui nós temos praticamente 700 dólares mais 2.951 então temos praticamente aí 3.600 dólares aqui mais o que temos na Mars que muita coisa saiu da Pose e os da Pancake Swap do projeto do 0 a 1 milhão dos 1.600 praticamente mil dólares saiu da Pose então a Pose fez com que 150 dólares que eu ganhasse de um airdrop se transformasse em mais de 6 mil dólares fazendo praticamente 40 vezes em 4 meses por isso que eu trago sempre muita coisa sobre a Position porque realmente foi uma uma DeFi que mudou não só a minha forma de ver DeFi e me deu uma renda passiva muito grande como também a muitos inscritos do canal e se você é um dos inscritos que já teve benefício com a Pose já ganhou lucro com a Pose ou ainda ganha lucro com a Pose deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber beleza e amanhã estarei anunciando o ganhador lá da promoção que nós fizemos são 5 ganhadores do giveaway da Cronoswap que é a DeFi da rede Cronos então fiquem ligados que eu já postei inclusive em quanto quanto foi que rendeu as minhas Cronoswap lá na DeFi da Cronoswap e as 5 que mais se aproximaram vão ganhar 40 CNO aí diretamente na sua carteira Crono então é isso espero que tenham gostado do vídeo de hoje tamo junto a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.